Nesse vídeo muita loucura aconteceu como sempre Eu encontrei a Gilemine Girl e eu transformei ela em Mandrake E muita loucura aconteceu quando ela virou Mandrake, é sério E antes também, foi só loucura nesse vídeo Vocês tem que assistir e inteirem até o fim Porque eu não achei que a Gilemine Girl ia fazer aquilo não, hein Mas vocês só vão saber do que eu tô falando se vocês assistirem o vídeo inteirinho Então se você quer ganhar um coração no seu comentário Comenta aí nos comentários a palavra legal Que eu vou dar um mega coração Agora bora pro vídeo Ah, esse filme tava ótimo, mas já tá tarde, né Eu já vou deitar pra poder dormir Porque tá tarde essa pipoquinha também Deixa eu colocar aqui na pia Porque já tô cheio de pipoca, né Só vou mexer um pouquinho no meu celular agora E também deitar na minha cama ali em cima Já tô de pijaminha, já tomei banho, já fiz tudinho Tô completamente pronto pra poder ir dormir, né Agora, meu amigo, eu só vou simplesmente aqui, ó Que susto Tem gente na rua ainda Que estranho, né Eu tô indo dormir e tem gente andando na rua ainda Olha só Nossa, essa cidade tá bem cheia A galera não dorme aqui não Você tá doido? Não, 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 não Eu tô indo dormir porque eu prefiro descansar Deixa eu pagar a luz aqui Vou me deitar aqui na minha cama E eu vou, eu tô mexendo no celular um pouquinho Aí Tá, prontinho Vou dormir que eu ganho mais Vou dormir que eu ganho mais Tá Quem tá Quem tá tocando a campainha? Uma hora dessas? É sério isso? Quem que to... Não, não é possível, não é possível Quem que tá tocando a minha campainha uma hora dessas? Ai, que susto Como é que ele vai de minha casa? Ela tá de cadeira de roda e ele vai de minha casa É sério isso? Como? Sai daqui Tá, será que era ela? Eu não sei se era ela Eu sei que agora ela foi banida Bane Prontinho Tá, mas Será que ela era? Era ela? Tá, não tem ninguém aqui Ué Tocou de novo Ei, quem que tá aí fora? Pera aí Quem que tá aí? Pera aí Ah Ah Ju 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 É sério isso? Ju Júria, o que que você veio fazer aqui na minha... Ah Pera aí O que? Você veio me acordar uma bola dessas? Mas o que que foi? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah 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 Que que tem? Oi Então Então o que? Ah Tá Você é a melhor pessoa para ajudar em encontros Sou curioso, chegou um garoto aqui também, né? Tá, falou, você é a melhor pessoa para ajudar em encontros Júlia, eu não sou a melhor pessoa Para ajudar em encontros, não É sério Claro que é Você é o melhor Tá bom, né? Entendi, tá Obrigado, então, se for no elogio, mas É que assim, Júlia, ó, eu já vou dormir, sabe? Tá tarde, não é melhor você Se você voltar amanhã Não, amanhã é na hora do almoço Tem um encontro Um encontro Com um garoto Com esse aqui que está do meu lado, que acabou de cair no chão Claro que não me ajuda Claro que eu te ajudo, tá? Claro que eu te ajudo, Júlia Tá, eu sou seu amigo, tá bom? Então eu vou te ajudar, pode entrar Vem cá, vem cá Sobe a escada aí, que vamos conversar Como assim você tem um encontro e está precisando de ajuda? Júlia, minha amiga, eu vou ser legal Você é uma pessoa muito legal, tá bom? Você não precisa de ajuda para essas coisas Mas tá tudo bem Eu sou um bom amigo Deixa eu tirar essa cortina aqui Eu vou te ajudar, tá bom? Você falou que de manhã Na verdade, na hora do almoço, você tem um encontro, certo? É isso mesmo? Sim, tá Beleza, entendi já Então o que você quer É isso ou não? Não sei com que roupa ir Simples, vamos lá Vai com essa roupa que você está usando agora A roupa que você está no corpo O que você acha? Por que essa roupa está ruim? Você não gosta dessa roupa? É que está na hora de trocar, né? Quero... Tem um encontro? Tá E não quero ir vestido igual gravo vídeos Ah, entendi Entendi Você quer um estilo diferente Tá, mas só uma pergunta Esse cara sabe que você é Julia Mine Girl Que você é youtuber e tudo mais? Eles caras sabem disso? Não sabe Ah, tá Tá, então a gente tem um problema Beleza, então a gente tem um problemão A gente tem um problemão Tá Então no caso você vai ter que Você vai me chamar Porque você vai ter que se disfarçar Ah É isso É sério? Não quero revelar Ah Ah Que sou youtuber Ah 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 Prefiro me manter escondida Ah, entendi Então você está toda tímida, Julia Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Tá certo Tá, relaxa Eu vou te ajudar nisso Fica aqui, tá bom? Fica aí embaixo Tá certo Bom, deixa eu acender essa luz aqui Tá Não vou dormir essa noite, não Vou ajudar a minha amiga Ela é Mine Girl Ela é youtuber E eu vou ajudar ela Porque ela está precisando da minha ajuda Tá bom Tá Vou ficar com a minha roupa aqui Esse aqui mesmo Sim Tá ótimo Tá certo Deixa ela pra poder ajudar a minha amiga Porque ela está precisando Ah, Julia Então É o seguinte Ahn Já você quer se disfarçar Tem alguma coisa em mente? Nadinha Tá Ó Que horas são os seus encontros mesmo? Que horas que vai ser? Ahn Meio dia Ah, é meio dia É a hora de almoçar, né? Hora que todo mundo Hora que quase todo mundo almoça Tudo bem Tá, vem cá então Bora Você tem que me seguir agora Até a loja de roupas Tá bom? Porque eu vou te vestir Vou achar uma roupa bem bonita pra você E bem legal, tá bom? Então bora lá, Julia É sério Você vai ficar totalmente diferente Do que você agora Fica tranquila, né? Eu estou pensando em vários estilos Vários estilos Vários estilos Como fazendeira Como cowboy Cowgirl, no caso, né? Estou pensando em várias coisas diferentes É pra fazer É só a gente ir na loja E você testar todos os estilos diferentes Tá bom? Vem cá Entra no meu carro aqui Eu vou pegar o carro Quero pegar o converse Pode ser esse aqui mesmo Tá, prontinho Entra aí Que esse aqui é bem disfarçado Pelo menos Entra aí Vem, vem, vem Que sobe alguém Boa Tá certo Ok Bora então, Julia Nossa, é sério Eu estranhei Você veio do nada Que me chamar na minha casa E falei Oxe, o que aconteceu? O que a Julia quer? Pensei que teria acontecido algum problema, né? Mas já que não é Então tá tudo bem Bora pra loja de roupas Tá, beleza Ah Ok Pera Pera, 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 pera Ok Quase chegando Tá certo Ah E chegamos Tá Boa, Julia Chegamos Tá, beleza Então, ó Vamos começar com seus estilos Tá bom Já que eu tenho contra manhã É meio dia Vamos começar com seus estilos aqui Vem cá Bora aqui Vem cá Vem cá Vem cá Pode vir, Julia Pode vir Tá de noite Mas pode vir Tá aberto a loja aqui Vai Ó Vai ser o seguinte Na verdade Você vem aqui Escolhe Eu vou ficar do lado de fora Bom O tema é cowboy Vou tá aqui fora esperando Pra ver como é que você vai ficar Tá bom Tá, tá tudo certo Tá tudo certo Confira pra mim Ah, tá Que bom então Tá bom, Julinha Vai lá Eu vou tá aqui pra te ajudar Tá bom Então vai lá que eu vou tá aqui fora Tá, se troca aí Bom Um negócio bom nessa A gente vai começar amanhecer Tá, um negócio bom nessa história É que eu Vou poder espionar A Julia My Girl E o encontro Com o crush dela É Eu vou espionar do começo até o fim Pra ver Como que vai ser Esse encontro dela É Tô muito ansioso pra isso Tô muito ansioso pra isso Deixa eu ficar do lado aqui Que ela vai tá se trocando, né Mas tudo bem Eu vou espionar Sem ela saber Sem ela saber Bom, bem O que que ela vai fazer Será que Ela vai dar um beijo No crush dela Será que a Julia My Girl Vai dar um beijo Eu não sei Eu não faço ideia É isso que eu quero saber É sério Eu não sei o que aconteceu Porque já tá Já é meio Quase meio dia já Tá de manhã A Julia não saiu de lá Até agora Go Go Ó Júlia Que que é isso Ô Julia Que estilo é esse É sério isso Você tá falando sério comigo, Julia Ah Julia Isso Julia É Bom Ah, oba Julia Você vai pro Peraí, Julia Peraí Só pra saber É seu primeiro encontro Ah Ah Tá Tá Tá, tá, tá Julia Olha o seguinte É o seguinte Desculpa falar Mas Não Não combinou Tá bom Não combina pro primeiro encontro Não combina pro primeiro encontro Isso não Ah Sério Ah Tá Eu sei É engraçado É engraçado Tá Tá Certo Tá Não 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 Mas Assim Acabou não combinando Julia Acabou não combinando Mas Tá tudo bem Volta lá agora E já vem com outro estilo Que eu quero só ver Quero só ver Qual que vai ser o próximo Vai lá E deixa esse cavalo lá Não sei do outro estilo Nesse cavalo Tá É só guardar Tá tudo certo Não tem nada de errado agora Porque vai ficar um estilo muito legal E eu vou espionar Como eu tinha falado Tá certo Opa Oi 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 Moça Tá doida moça Tá querendo me levar pra onde moça Ah Ah O que que foi O que que foi O que que foi agora hein O que que foi agora moça Ah E aí Qual foi das ideias Qual foi das ideias O que moça Ah Isso é mandraka Tá Só porque você é mandraka Você tá achando que eu vou ter medo É isso Ah Tá Sim E aí Tá louco Tá louco é você Você que chegou Me colocando na sua moto Essa moto aqui tá toda saindo fumaça O Por que que você tá fazendo isso Quem é você Ah Ei Ei o que Ainda não reconheceu Reconheceu o que O que que eu reconheci Hein Ah Fala Quem é você Eu não tô recon... Tá Pera aí Ah Pera aí Julia Mine Não creio Não creio Pera aí Pera aí Pera aí Julia Nunca 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 que você é Julia Maddie Girl Julia Pera aí É vou Julia É você Julia É você É você A Julia Maddie Girl É você Coloca sua roupa rapidão Só pra ver se é Meu Deus Julia Você 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 mudou Completamente Nossa Isso ficou É sério Esse estilo Ficou incrível Nossa Julia É sério Não tá nem parecendo você Eu juro Eu assustei E você na moto ainda Nem parece você Olha isso Ficou muito Da hora Esse seu estilo Ficou muito incrível Julia Tá Porque não parece você Tá certo E é sério Eu juro Você me confundiu todo Não parecia você Mas tudo bem Você virou Mandraka agora A Julia Maddie Girl Virou Mandraka Aqui no Brookhaven Olha isso Olha só Isso Julia Isso ficou muito bom Tá bom Dessa vez eu tenho que Não posso negar Ficou muito Ela vai até dançar Na comemoração Ficou demais Claro que ficou demais Obrigado Imagina Julia Sempre sem precisar Eu tô aí Mas não tá na hora Do seu encontro não Ixi Tá O que Ixi O que Verdade Tchauzinho Tá Então tá bom Tchauzinho Julia De nada Tá bom Vai lá pro seu encontro Vai lá pro seu encontro Tá Eu vou ficar aqui É óbvio que eu vou espionar ela Até o fim Ela tá indo pra lá Mas eu vou espionar ela Até o fim Eu quero saber onde que ela vai Porque Eu preciso espionar Eu sou o cara Que espiona Pera Ela foi ali Eu sou o cara Que espiona casais Né meu amigo Como que eu não vou espionar Esse casalzão Que vai acontecer aqui hoje Sendo que eu ajeitei eles Né Eu sou o cara Que espiona casais Então vou espionar eles Deixa eu só ver Pera aí Ela parou bem ali na frente mesmo Será que é ela mesmo? Tá Ela vai ela Nossa é sério Ela tá com o nome Pera aí Ela tá com o nome Deixa eu chegar de mansinha Deixa eu chegar disfarçado Pera Eu vou me disfarçar De dono do restaurante Porque não tem ninguém ali dentro Então eu posso me disfarçar Rápido 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 Pô Eu me disfarcei Tá Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar aqui Rápido 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 Tudo bem Quando eu precisar Podem me chamar aqui A tarra do balcão Tudo bem Estarei aqui As suas ordens Tá Deixa eu ver O que é o cara Tá Consegui disfarçar bem Disfarcei bem né Deixa eu pegar uma vassoura Pegue uma vassoura Só pra ficar disfarçando melhor ainda né Porque ela não pode descobrir Que sou eu Tá pera Eu tenho que falar baixo também Pera Cadê a vassoura Cadê a vassoura Cadê a vassoura Cadê a vassoura Aqui Esse aqui é mais Aqui pronto Vai limper Tá Bom Agora só fica aqui olhando Tá Eu tô conseguindo espionar Com o casal muito deep Pera aí Corrente Tá Não posso escolher Bom Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí E aí E aí lindona E aí lindona Gostei de você Eu tenho que ficar quieto Só vou escutar Só vou ver Só vou ver Você curtir meu estilo Ele falou Gostei sim Tá na moda Aqui no Brookhaven Tá Beleza Tá Vamos ver o que ele vai falar Vamos ver o que ele vai falar Vamos ver o que ele vai falar Você parece uma menina Que grava pro Youtube Droga Ele vai descobrir Ele vai descobrir Ele vai descobrir Ela falou Eu Eu gravo mesmo Haha Ela revelou Sou a Julia Mine Girl O cara O cara levantou da cadeira Ela revelou Ela fez tudo isso Pra revelar Ele falou Não ligo muito Pra inscritos Nem nada Só pro caráter Ah Que legal E você parece ser legal Bem Mandrake Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Ah Tá Ela falou assim Bora ir lá pra fora Ah não Eu não vou poder espionar muito Eu não vou poder espionar muito Claro Tá O cara já foi O cara já foi Ah não Eu não vou poder espionar muito Tá Ela tá muito Mandrake Só que ela revelou Ela revelou Tá beleza Ela revelou Ok Eles foram lá pra fora Será que eles foram conversar mais de perto É isso? Ou será que eles foram embora daqui Peraí Deixa eu chegar mais pra cá Tô bem ali Tô bem ali Tô bem ali Oh Podão Vou varrer aqui Deixa eu varrer essa mesa aqui Oh Podão Senhores Tô varrendo essa mesa aqui Viu Vou ficar varrendo aqui Aqui dá pra Não Aham Vou ficar varrendo aqui também Isso aí Beleza Beleza Olha isso Ela montou na moto Ela falou Gostei desse estilo Vamos ver o que ela vai falar Mas não é meu verdadeiro Ela tá revelando tudo Mas vamos usar por hoje Vamos ver o que ela vai falar O que ela vai falar Ele falou Legal demais Assim Assim o que? Assim o que? Assim o que? Ah Gostei muito de você E queria te pedir uma coisa Ah Eu te pedi uma coisa? Ah Que coisa? Ela falou a mesma coisa Que coisa? Que coisa que ele quer pedir? Tô curioso Tô curioso Tô curioso Ah O garçom tá aqui do lado Eita Me pegaram no pulo Tá Ele falou O garçom tá aqui do lado Vamos em um lugar mais sozinhos Ah Que? Por que lugar mais sozinhos? Ah Que loucura é essa? Ah não Pera Só não posso perder ele de vista Tá As vezes foram pra lá Corre Corre Boa Já me disfarcei de novo O mais rápido possível De entregador de pizza E agora bora procurar esse carro Tá Esse carro não Essa moto rosa Tá beleza Pra cá Eu não sei pra onde ela foi agora Porque tá me tro... Troca Tá ali Boa Tá bem ali Pera Eu vou subir na rampa Eu não sou bobo Eu vou subir na rampa Tá ali em cima da moto ainda Por que ele tá esperando? Será que eles tão conversando ali debaixo? Eu não sei não hein Não sei não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá certo Tá Bora Fica atento aqui hein Fica atento aqui em cada detalhezinho Tá Ela deixou da moto Tá lá Mas o cara vai descer não? Será que ele não vai ser um ladrão? E vai querer assaltar ela? Eu espero que não Tá Deixa eu ver Deixa eu ver agora Deixa eu ver Deixa eu ver Peraí Tô bem aqui Tá Tão os dois ali Tão os dois ali Tão os dois ali Tão os dois ali Será que ele... Eu tô com medo dele puxar uma arma pra ela hein Se ele puxar uma arma pra ela Eu vou pular daqui Eu vou voar nele É isso aí Eu vou acabar com ele Ah Que susto Peraí É um buquete De rosas Ele vai dar um buquete de rosas pra ela Que fofinho Que fofinho Ela pegou um buquete de rosas dele Ai que fofinho Tá Será que ele tá falando alguma coisa? Não Porque só apareceria né Tá Ela falou Dá pra ler Dá pra ler daqui Dá pra ler daqui Ela falou Tá Então Amei Tá beleza Eu queria chegar um pouquinho mais perto Tô muito longe Pera 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 Tá aqui ó Maravilha pra cá Boa Tá certo Ok Tô esperando hein Tô esperando Amei Tá vamos ver Ele tá congelado Ele tá congelado Ele tá congelado Tô com vergonha Mas queria pedir Mas queria pedir o que? O que? O que aconteceu? Se posso beijar Ele tem que beijar o que? Sua bochecha É sério É sério gente É sério isso É sério isso É sério isso Pessoal tá Ele Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá todo tímido Ele perguntou se podia beijar o chefe dela E deu tudo a hashtag Claro Não acredito nisso Eu quero Eu quero beijar a sua também Eu não acredito nisso gente Eu não acredito nisso que eu vou filmar um beijo da Julia My Girl Versão Mandrake É isso Tá Pera Eles Pera Eles Eles Tô dando um beijo na bochecha Eca 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 Tô indo embora Tô indo embora Eca Credo 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 Não acredito que eu vi isso Eca Ela deu um beijo na bochecha dele E ele deu um beijo na bochecha dela Ah não É sério É cada loucura Eu transformei a Julia My Girl em Mandrake E tudo isso aconteceu nesse vídeo Isso aí Nossa É muita loucura Tchau